Pessoal, eu estou aqui com o André Luiz, diretor de cinema, ator, o cara é multitarefas E eu descobri que ele é motociclista também, piloto, já foi piloto profissional Acabei de assistir o filme Tração, novidade nos cinemas brasileiros Um filme muito bom, galera Gosto de moto, vocês sabem disso E também gosto muito de cinema, então juntei duas coisas muito legais Graças ao André Luiz, eu quero que ele fale um pouquinho pra gente Sobre o filme, sobre as curiosidades Pra você que ainda não assistiu, que eu quero muito que você vá assistir Vamos ouvir de quem criou essa obra Obrigado Eu estou muito feliz aqui, então eu vou passar a câmera pra ele aqui Pra vocês precisarem de atenção Obrigado pela introdução aí, Marcelo Pessoal do Motor do Mundo Não é só você que sempre foi apaixonado por cinema e por duas rodas Eu de muito pequeno sempre fui apaixonado por cinema e por duas rodas Comecei empinando bicicleta, depois foi pra mim pelo mobilete Que virou uma moto de 30, daí eu colocava na terra Aí me apaixonei pela terra, comecei a competir motocross em 1991 Fui pra fora, fiquei um tempo morando em Los Angeles Corri em Helen, Palmdale, fiz Supercross Eu vim da época do Hollywood Supercross, o auge do motocross aqui no Brasil Então, assim, depois a vida leva pra um lado, pro outro, né? Quando eu comecei a trabalhar com cinema de fato Eu produzi vários cultos de metragens Quando eu decidi entrar no mercado mais amplo, né? Pra atingir o público mesmo de longa-metragem Eu falei, pô, preciso retratar esse universo de alguma forma nas telas de cinema Então é uma oportunidade única pra mim porque eu estou juntando essas duas paixões E a gente tem uma premissa no cinema Que é faça filmes sobre aquilo que você conhece Então, independente da minha qualidade como diretor Eu vivi por 10 anos o mundo do motocross, né? E o tração não é só motocross Não posso falar muito É, sem spoilers Mas o tração é um filme que tem muito suspense Tem drama, tem momentos divertidos Tem muita adrenalina Uma coisa que eu posso falar é que o nosso terceiro ato é assim 20 minutos de... Pauleira Então eu garanto que quem for no cinema E no cinema é que você tem uma experiência mais ampla do produto E não só isso, você tá ali assistindo no ambiente coletivo Então você sente a energia de todo mundo junto É muito diferente do que qualquer pauleira que você tem em casa Então é uma experiência realmente diferente Quem for no cinema vai se sentir ali dentro da história Vai se sentir dentro das pistas ali de motocross De motovelocidade, de supermoto, de freestyle A gente criou uma competição no filme, né? Você que gosta das rodas Que acompanha diversos tipos de competição É uma competição chamada moto-atron Que a gente junta 5 modalidades Que são freestyle, supermoto, motovelocidade e duas motocross Então acho que a gente abrange todo tipo de público É um filme leve Você pode ir pra sua família Você pode ir com seu filho, com sua namorada, com sua esposa Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender André, fala pra mim o seguinte Você participa no filme Você é um dos personagens principais da trama E eu queria que você falasse como é a experiência ali Você é o diretor e também ator Participa ali diretamente na cena, né? Como que é pra você participar no filme de moto Pilotando as motos Muitas das cenas, quase todas ali São vocês mesmos que estão na moto, né? O que é muito legal Fala um pouquinho sobre isso Pois é, Marcelo Você sabe que inicialmente Eu ia dirigir isso ao filme, né? Mas a hora que eu comecei a ver com a cena Eu falei, cara Eu não posso ficar fora dessa história Faz parte da minha vida E o fato de eu ter sido piloto E eu sou ator por formação Facilitaria até na cena Então nenhuma cena minha tem dublera Na verdade tem uma cena que tem dublera Fui uma semana que eu machuquei Quebrei minha clavícula Então eu tive que pôr Mas são dois tempos só, tá? O filme todo tem muita coisa nessa Eu já passei de cima pra poder ver E o Pasquim Que tá no elenco também Ele sempre foi motociclinhas Andando de moto desde os 9 anos Facilitou alguma Lógico, competição de motocross As cenas mais específicas de perseguição A gente coloca dublera pra não comprometer Mas ele fez largada de motocross Fez pista de cena na terra O André Ramiro fez cenas mais suaves também No centro de Campinas Ali de perseguição Sim, um dos pontos altos do filme Essa perseguição que tem o Fiuk lá no drift Também nos dublera O próprio drift Que aliás é um baita de um piloto Mais deslindas Não, é sensacional Eu não conhecia o filme Eu conhecia ele no tração E a gente conversando Quando eu tava chamando ele pra participar do projeto Falei, cara A gente vai filmar cenas no meio de carro Fica tranquilo, cara Eu passo 10 centímetros da sargento E eu no câmera caia e ficava nervoso Mas a gente que anda de moto A gente sabe o domínio que a gente tem A extensão do corpo que é aquele veículo Então eu andei com ele algumas vezes Dentro do carro A gente passou as cenas antes de filmar E eu sinto total confiança nele E realmente ele é um baita de um piloto Fala uma outra curiosidade pra gente O filme tá pronto Eu assisti e adorei Pra quem assistiu o filme Quanto tempo demorou Da primeira cena Até você finalizar a gravação do filme? É A gente começou no olho do furacão na pandemia Em julho de 2020 E a gente começou Com uma cena Que eu não tenho problema em falar Que a gente gravou um salto No cânion em Urubici E a escolha por Santa Catarina É porque a gente tava parado Todo mundo tava parado Sim, sim, sim A gente começou a pesquisar pontos no país Onde já havia uma flexibilização E protocolos pra se trabalhar Perfeito Então a gente literalmente Entre aspas, né Fugia pra aqueles locais Pra gravar E a primeira semana A gente falou Santa Catarina Que tá com uma flexibilização Um pouco mais avançada Vamos gravar lá E esse salto Que tinha originalmente no roteiro Só que a gente tinha abandonado É impossível fazer um salto Numa moto, num cânion A gente não tinha recursos pra isso Mas talvez um pouquinho A insanidade que a pandemia Trouxe pra gente Fica trancado em casa Fica, quer saber Eu vou fazer essa cena Aproveitar que a gente vai Pra Santa Catarina Lá tem muitos cânions Aí fui atrás de um piloto Que tivesse a expertise pra isso A gente conversou com o Gabriel Lotti Que é campeão mundial De Wingsuit E ele já havia Cinco piloto de motoprote Então a gente tinha As duas habilidades Que é o link perfeito Perfeito Aliás, aconteceu muita coisa assim Ao longo do processo nosso A gente chama de A magia do cinema Quando as coisas Congruem e dão tudo certo E daí a gente acabou Fazendo essa cena Em julho de 2020 Conseguiu gravar mais alguns Alguns tapes Mas aí tinha que parar Era uma loucura A fase amarela De repente ia pra vermelha Aí uma semana Voltava pra laranja Aí ficamos mais duas semanas Na vermelha Então isso inevitavelmente Pra um trabalho artístico Você compromete Não é só a estrutura de execução Você compromete o trabalho de ator Segurar um personagem Ao longo de dois anos Com para e volta Em um momento de catástrofe mundial Que a emoção fica muito abalada De todos Mas enfim O que importa é que a gente Tá aqui hoje Nesse ambiente Aqui Numa sala de cinema Assim esperando Pra que no dia 29 A gente consiga abrir Literalmente as portas Por exemplo Eu tive que acelerar Com a gente nas telonas E tudo voltou ao normal André Qual a sensação pra você De ver a obra pronta? Cara Pra encerrar isso daqui Porque eu sei que o seu tempo é valioso Cara Se eu começar a falar Eu posso até chorar Assim Imagina Eu tô com vários de 50 anos O cinema foi o que eu sempre Quis fazer na vida Ser campeão de motocross Foi o que eu sempre quis fazer na vida Não consegui realizar na vida Mas tô realizando na ficção E tô realizando na vida Um dos outros sonhos Então Extremamente gratificante Provavelmente Provavelmente não Com certeza O meu momento mais feliz da vida Espero que eu possa ter transmitido Um pouquinho Dessa paixão Que eu tenho Pelas duas Pelas áreas do cinema E pelo mundo das duas rodas Na narrativa de Tração Incrível André Muito obrigado Assistam Tração O filme é muito legal Eu adorei Fui surpreendido Eu tinha uma expectativa alta Então Muito obrigado Sucesso pra você Assistam Tração E quem assistiu o filme Comenta aí Que eu quero saber a opinião de vocês Valeu gente Valeu Já chamei o Univaldo São capacetes Mão na cabeça Calma O outro Pra bloquear o segurança Mas eles vão reagir Deixa comigo Eu pego Eu pego a maleta Mas vocês são bons pilotos Atos Mais vocês são bons Atos Atos Até os Atos 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 Atos